Eu encontrei a ar quando não quis mais procurar O meu amor e quanto levou foi pra eu merecer Antes um mês eu já não sei, é até quem me vê Lendo jornal na fila do pão, sabe que eu te encontrei E ninguém dirá que é tarde demais, que é tão diferente assim E o nosso amor, a gente é quem sabe pequena Ah vai me diz o que é o sufoco que eu te mostro a alguém Afim de te acompanhar E se o caso for te levar, eu levo essa casa numa sacola Eu encontrei a ar e quis duvidar Tanto clichê, deve não ser Você me falou pra eu não me preocupar Ter fé e ver coragem no amor E só de te ver, eu penso em trocar A minha TV, um jeito de te levar A qualquer lugar que você queira E onde o vento for, que pra nós dois sair de casa já é se abençoar Ah vai me diz o que é o sufoco que eu te mostro a alguém Afim de te acompanhar E se o caso for te levar, eu sigo essa hora E pego pra monar Pra te acompanhar Ah vai me diz o que é o sufoco que eu te mostro a alguém Enquanto eu te falei Isso vai mudar Isso vai mudar Motivo eu nunca dei Você me avisar Me ensinar Falar do que foi Pra você Pra você Não vai me livrar De viver Quem é mais sentimental que eu De tanto eu te falar Você superteu Você superteu Porque o sentimento é assim Fez dele razão Pra se perder No abismo que é No abismo que é Pensar em sentir É mais sentimental que eu Eu disse Eu disse nem assim Se sou um pouco mais Eu só sinto a culpa Eu só sinto a culpa Eu só sinto a culpa Eu só sinto a condição De ter você só pra mim Eu sei não é assim Mas deixa eu sinto a condição De ter você só pra mim Eu sei não é assim Mas deixa eu fingir Eu sei não é assim 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 De perto eu não quis ver que toda anunciação era água Fui saber de onde mesmo você viu antes de mim Que eu te olhando vi uma outra mulher E agora o que sobrou, um filme do close pro fim E um retrato falado, eu fichado, exposto em diagnóstico Especialistas analisam e sentenciam, oh não Deixar ser como será, eu posto em seu lugar Então tenta prever se viu pra me enganar Deixar ser como será, já posto em meu lugar Num continente ao revés, em preto e branco em hotéis Numa moldura flara e simples, só aquilo que se vê Oh, 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 oh Ba, 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 da, da, da A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL